Caros leitores e a todos os que vão ter a oportunidade e o prazer de ver esta entrevista, Mercados Africanos tem hoje consigo, connosco, o engenheiro ambiental Viriato Soares Kassamá, que é também o ministro do Ambiente e da Biodiversidade da Guiné-Bissau. Tendo em conta que nós somos lindos em todos os palopos, mas também no espaço da lusofonia, mas em outros países, como os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, o Luxemburgo. Engenheiro Viriato Kassamá, muito obrigado pela sua presença. E começaria por lhe pedir, se se podia apresentar, para que os nossos leitores saibam, efetivamente, com quem vamos ter a entrevista de hoje. Sou engenheiro do Ambiente, licenciado pela Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Nova Lisboa. Tenho um mestrado em georecursos pelo Instituto de Tecnologia e, neste momento, estou a tirar o doutoramento em estudos globais pela Universidade da Arquitetura. Mas, independentemente disso, fiz várias formações a nível do Ambiente, com ênfase nas operações climáticas, e uma pós-graduação pela Universidade de Oxford, de Reino Unido, em 2015. Muito obrigado e, uma vez mais, é um prazer tê-lo connosco em mercados africanos. Falando sobre, precisamente, sobre o caso específico da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau apresentou, creio que dia 22 ou 24 de outubro, o CND. Poderia explicar o que documento é esse, o CND, e quais são as metas, e quais são os projetos, o financiamento, e, sobretudo, qual é a importância do CND? O CND é a contribuição nacional determinada. A sua primeira geração foi elaborada em 2015, praticamente, em outubro de 2015, é que serviu de base para o Corpo do París. Mas, esta primeira versão foi feita à pressa. Felizmente, estou aqui como ministro, mas fui eu o responsável pela elaboração da contribuição nacional designada da Guiné-Bissau, fase 1. Viu-se de que as contribuições, ou então as ambições, não estavam muito bem claras. Muito bem claras, porque era um processo novo. Pouca gente conhecia isso, e fomos obrigados a elaborar a nossa contribuição nacional de Guiné-Bissau no período de um mês. O tempo era muito, muito cerrado, e o trabalho feito, sob o ponto de vista técnico e científico, não era um trabalho muito aprimorado. Não só a Guiné-Bissau, como grandes partes da Convenção Quadro das Ações Unidas. Por isso é que, no Acordo do París, no artigo 4.3, está muito bem patente de que, de 5 em 5 anos, cada parte da Convenção deve apresentar a sua contribuição nacional designada com metas ambiciosas e mensuráveis. Porque aquilo que a Guiné-Bissau apresenta vai ser seguido, vai ser mutualizado. por uma equipa internacional que faz o NRD, que é o Monitoring, Reporting and Verification. Isso vai permitir o Secretariado da Convenção Quadro das Ações Unidas contabilizar as ambições de todas as partes para poder fazer o seguimento, se, na certeza, iremos cumprir com um último relatório do painel intergovernamental sobre o clima, que é o IPCC. A Guiné-Bissau, felizmente, conseguiu, com o apoio dos parceiros internacionais, da União Europeia, o PNUD, a CDAO, as Partidas de França, a IACP, África Traíba e Pacífica, conseguimos subter o Secretariado da União Europeia com metas ambiciosas já a nossa contribuição nacional designada. E, dia 22 de outubro, fizemos o lançamento oficial deste documento, que foi presidido pela sua Excelência Presidente da República. A nossa contribuição nacional de gerada, em termos de mitigação, nós apontamos para um montante de 360 milhões de dólares, 2020 e 2030, e para adaptação, aproximadamente, 531 milhões de dólares. Mas o vôlei de adaptação não está muito bem estimado. Vamos continuar a trabalhar. Vamos continuar a trabalhar. Porque a Guiné-Bissau, na sua contribuição nacional designada, prometeu que, até 2030, reduziríamos 30% das nossas emissões. Mas, para redução desses 30%, o país pode internamente reduzir 10% dessas emissões com os seus meios próprios, porque temos um megaprojeto da OMVG, que é a Organização para a Valorização da Bacia do Rio Gândia, que vai fornecer grande parte da energia à Guiné-Bissau. A energia é 100% limpa, porque é energia com base na hidroeletricidade. Vamos deixar de usar a energia térmica, ou então vamos reduzir o uso da energia térmica. Isso seria uma contribuição que a Guiné-Bissau pode aportar nesta luta global para que a temperatura média não exceda a 1,5 grados centígrados até o final do centro. Mas os 20 restantes por cento, nós não temos a capacidade, até 2030, de reduzi-las. Por isso é que precisamos do apoio internacional. Aquilo que nós chamamos de ambição incondicional. Metas incondicionais. Precisamos de apoio internacional para nos acompanhar na redução dos restantes, embora maior, não é? Eu chamo de restante, embora maior, o 20% que a Guiné-Bissau precisa para reduzir as suas emissões. São metas ambiciosas, nós sentimos isso, mas é possível, é possível, tudo é possível. Vamos terminar de elencar grandes projetos, principalmente nos setores de energia, no setor arfolo, que é a agricultura, florestas e uso de solo, que são grandes fontes de emissão, e também no setor de resíduos. A Guiné-Bissau hoje em dia não tem nenhum material sanitário, todo o lixo é deitado na selo dela. Mas já estamos a refluxar projetos com parceiros internacionais, no sentido do lixo, ferro e luxo. Vamos valorizar os nossos resíduos, no sentido também de produzir a eletricidade, de produzir os franquizantes, como se faz hoje em dia, em grande parte dos países. Senhor Ministro, voltando à questão da reflorestação, o seu governo levantou a moratória sobre o bato de árvores. Como é que se explica essa decisão e quais foram as medidas de acompanhamento? Se houveram medidas de acompanhamento? Eu sempre digo e volto a reafirmar. Eu fui diretor-geral do ambiente durante seis anos. A quando desta moratória, a minha posição era clara. Moratória política era bom, mas na prática não surgiu efeito. Porque não se pode decretar uma moratória sem haver medidas de acompanhamento e seguimento. Isso fez com que aumentou a corte clandestina. Aumentou a corte clandestina porque não havia capacidade técnica de fazer o seguimento. Não se emitiam licenças oficiais e o governo, as finanças públicas, aprendiam receitas, mas fazia-se cortes clandestinas. O Estado perdeu muito bem durante os tempos. E nós, baseado no princípio de que os recursos naturais são para o país, a nossa comunidade, a nossa gente é tributária desses recursos naturais, devemos explorá-los, mas com regras. Com regras. As florestas existem, crescem, morrem, mas temos que aproveitar as potencialidades que nós temos no que o cante a este recurso em concreto para fazermos valer este recurso para o desenvolvimento do nosso país. O levantamento da moratória é levantada, mas há princípios que nós preestabelecemos. Foi levantada, não é ir ou agora mesmo, neste momento, começar a fazer cortes, não. Foi levantada e nós temos estado a trabalhar no diploma que vai regulamentar tudo isto. Porque quem emitia a licença forestal era a direção-geral das florestas do ministério da agricultura. Agora, para a emissão de uma licença forestal, tem que haver a emissão de uma licença ambiental. Aí, o Ministério do Ambiente vai jogar o seu papel enquanto coronador de todas as ações ambientais do país. porque o nosso interesse é gerir sustentávelmente as nossas florestas. E isso vai ajudar no desenvolvimento do nosso país, vai ajudar numa gestão sustentável das nossas florestas, porque as comunidades precisam das árvores, a comunidade precisa de energia doméstica que, na sua essência, é a base de lenha e carvão. Quase 80% da nossa energia doméstica provém das florestas e, se não gerirmos sustentávelmente essas florestas, um dia ficaremos sem fonte de energia doméstica, a não ser que avancemos para o gás botano, outras formas da energia doméstica. E aí, é nesse sentido que eu acho que o governo fez bem, vai acabar com cortes de lenestinos, criamos já um mecanismo de fiscalização depois do terreno através da nossa Guarra Nacional, que é a brigada da proteção da natureza e ambiente e vamos trabalhar com os nossos parceiros internacionais no sentido de nos montarem uma estação de fiscalização remota através de drones, satélites, como se faz hoje em dia em grande parte do mundo. Os recursos são que existem, a comunidade e o povo é tributária destes recursos, mas para que fiquem disponíveis para nós, para os nossos filhos e para a geração de imora, precisamos de trabalhar conjuntamente na base de gestão sustentável dos índios fatulares. diga-me uma coisa, muito obrigado, ligado a isso, quais são as propostas e quando eu falo propostas falo de projetos que estejam em execução, que já tenham terminado ou que estejam planeados para minimizar os impactos das mudanças climáticas na Guiné-Bissau. Olha, o grande projeto árduo, eu digo, projeto de terreno que nós tivemos no âmbito do nosso plano nacional de adaptação às alterações climáticas deste ONAPA foi um projeto de reforço da resiliência e da capacidade de adaptação aos setores agrários e hídricos às alterações climáticas. Felizmente, fui eu o governador deste projeto e este foi orçado em 4 milhões de dólares e foi financiado pelo fundo dos países menos avançados como o DIF, Fundo Global do Ambiente e o Pronto. Este projeto já trabalhou na zona leste da região de Gabu. Era previsto para ser implementado nas 14 tabancas, 14 pequenas vias, nós chamamos tabancas, mas tendo em conta o sucesso das ações de boas práticas foi implementado em 130 tabancas. Demonstrou grandemente a adesão da comunidade, mostrou que o projeto reforçou a resiliência destas comunidades, principalmente do setor agrário e dos recursos hídricos na gestão de água. E logo, no terceiro ano deste projeto, com base nas lições aprendidas e com base no sucesso obtido já naquela altura, montamos um outro projeto que agora vai cobrir toda a zona leste, que é um projeto da promoção de uma agricultura de clima inteligente no leste da Guiné-Bissau, já orçado em 10 milhões de dólares americanos. Quer dizer, estamos a ter efeito do limão e montamos um outro grande projeto que vai ocupar toda a zona posteira da Guiné-Bissau, porque a Guiné-Bissau é um país posteiro, também financiado pelo mesmo fundo, o fundo dos países menos avançados, que está orçado em 12 milhões de dólares. Isto vai englobar toda a zona posteira. Este projeto é para combater a subida do nível das águas do mar? e também apoiar os pescadores e os agricultores em termos de reforçar as suas capacidades de resistir a esses choques climáticos. Mas temos um projeto que eu digo que seria uma bandeira para a Guiné-Bissau se conseguimos implementar este projeto. É um projeto que nós chamamos adaptação baseada nos ecossistianos. Caso de Insalmá. Insalmá era uma ponte que fica pronto, que liga Inhatra e Mansoa. Era uma ponte, não sei se conhece, mas era uma ponte que, segundo dizem, ainda não tenho informações claras, foi das raras obras de arquitetura que o Gustavo Eiffel fez em África, Aquela ponte antigamente abria e servia da comunicação hidráulica entre o rio Jeba e o rio Maçoa. Maçoa, na altura, produzia muito peixe, havia muita cultura de arroz, havia palmares, etc. Mas com o fecho daquela ponte, a ponte caiu e um dos engenheiros na altura, o que fez foi a solução mais fácil. Fechou o rio, replanou o rio e diminuiu a comunicação hidráulica entre os dois grandes regiões. Por isso, que hoje em dia, quando chove muito, a cidade de Missau velha fica inundada, porque não há aquela capacidade de fazer passar a água no tempo devido. e os serviços ecossistémicos ajudantes perderam a sua capacidade. Maçoa deixou de produzir peixe, deixou de produzir arroz, os palmares deixaram ter a produtividade que tinham. E nós, tendo esta visão, pensamos este projeto, é um megaprojeto que irá integrar mil ministérios, levamos a ideia ao São Godó, que é a sede onde se deia o Fundo Verde do Clima. Apresentamos este projeto e o projeto foi muito bem recebido e agora estamos a trabalhar na montagem deste projeto. Este projeto, se vier a concretizar-se, seria um ouro sobre azul, principalmente para as comunidades que vivem naquela zona entre Nhatra e Missau. É um megaprojeto que pode renar até 300 milhões de dólares. Da minha parte é tudo, talvez uma última pergunta, não temos muito tempo, mas uma última pergunta sobre, para quem não conhece a Ngane e a Bissau, fale-nos um pouco sobre a biodiversidade da Guiné-Bissau, que é provavelmente um dos países, pelo menos na África Ocidental e não só, mais ricos, precisamente em termos de biodiversidade. A Guiné-Bissau é um país conhecido como o país da biodiversidade, não só terrestre, como marinha também. Somos dos raros países do mundo que conseguiu atingir a meta 11 do eixo da Convenção sobre a Universidade Biológica. Nós temos mais de 26% do nosso território nacional como áreas protegidas. A Guiné-Bissau recebe aves que vêm de toda a Europa durante o inverno. Lidificam na Guiné-Bissau e, após o término do inverno na Europa, regressam para a Europa. A Guiné-Bissau é um santuário da Vida do Serano. Temos títulos de desovas e tartarugas. Estudos recentes demonstraram que as tartarugas saem do Brasil para desovarem na Guiné-Bissau e depois regressam. Quer dizer, é um país sob o ponto de vista da biodiversidade espetacular e grande parte da biodiversidade concentra-se na zona remota. Por exemplo, nós temos 878 hírias e leus no arquipélago de Vigabóis e dessas 80 88 hírias e leus só 21 que são habitadas. Todas as tampas-vilhas são hírias remotas. Temos animais de grande porta que tinham fugido da Guiné-Bissau devido à Guerra Colonial que já estão a regressar. Há traços, há evidências, claro, de elefantes. Temos o hipopótamo, acho que é a única espécie do mundo que vive na água doce e à água saudada em contas na Guiné-Bissau. Temos inúmeros biodiversidades em termos de espécies de animais e da flora, mas também temos diversidade cultural fora da terra. A Guiné-Bissau é um país com 33 grupos e subgrupos ativos. Isso tudo demonstra quão rico é a nossa cultura, quão rico é a biodiversidade da Guiné-Bissau. Em termos de biodiversidade, por exemplo, falou-se das 88 ilhas, da ilha dos hipopótamos, que aliás, um documentário sobre isso ganhou um dos prémios mais escutados em termos de documentários ambientais. Quais são os grandes projetos, os financiamentos? Há financiamentos, há projetos, há atividades em curso? ou há essa biodiversidade que, por falta de recursos, de investimentos, não está a ser, digamos, aproveitada ou explorada ou trazida para o que seria, na verdade, o desempenho que elas poderiam ter tido em termos de desenvolvimento do país? Eu penso que esta pergunta foi pertinente. nós temos um Instituto Nacional das Áreas Protegidas, um Instituto Nacional da Biodiversidade de Áreas Protegidas que é o IBAP, que está sob linha de dependência enquanto Ministro do Ambiente. Esta instituição tem feito um grande trabalho, com o apoio da UICEN conseguimos criar todas as áreas protegidas que nós temos hoje na direção e as nossas áreas protegidas e também são transfronteiriças que ligam a Guiné-Bissau e a Guiné-Conac e a Guiné-Bissau e o Senegal. Também fazemos parte do Programa Regional Custano e Marino, o PRCM, que engloba vários países da costa ocidental e o Filipe-Bicano. É verdade, nós poderíamos aproveitar o potencial da Universidade para podermos contribuir também no nosso Orçamento Geral do Estado para ajudar o desenvolvimento do país, mas na verdade é preciso o acompanhamento internacional neste sentido. Talvez nós tenhamos estado a fazer grande esforço com alguns parceiros internacionais que têm estado a nos ajudar a conservar e a valorizar a nossa biodiversidade, mas falta-nos um meio de fiscalização, porque em termos da fiscalização é a parte que leva grande parte do golo dos projetos que nós temos tido. Por isso que eu penso que, como eu disse bem logo após a sua pergunta, nós temos que aproveitar o potencial da biodiversidade da Guiné-Bissau tem para podermos desenvolver, mas para isso nós contamos com o outro internacional, penso que poderia nos ajudar a ver como é que queremos montar projetos bancáveis neste sentido, porque a Guiné-Bissau precisa e o mundo também precisa da diversidade ideológica que nós temos e que os outros países também têm. Pronto, da minha parte é tudo, agradeço muito o seu tempo e todas as explicações que nos deu, se quiser acrescentar alguma coisa para os nossos leitores, para os que nos estão a ouvir, faça a favor. Eu penso que esta oportunidade que eu tive é boa, não é? Pronto, vai permitir que as pessoas conheçam a Guiné-Bissau, que as pessoas começam a entender que a Guiné-Bissau não é conhecida só pelo aspecto ruim, a Guiné-Bissau tem a sua parte boa e nós fazemos parte daquelas individualidades que quer mostrar a parte boa da Guiné-Bissau, porque a Guiné-Bissau na verdade não é a Guiné-Bissau que se conhece tanto nas comunidades internacionais. Temos tudo bom, temos gente boa, temos comida boa e temos uma biodiversidade incomensurada. Agradeço também essa oportunidade tanto como deu, que deu a Guiné-Bissau para podermos falar para toda a nossa comunidade lusófona que é vasta a fim de puderem saber o que é na verdade a Guiné-Bissau. Com certeza, não, nada que agradecer, eu creio que faz parte da nossa linha editorial sem esconder os problemas de apresentar o que se faz de bom e positivo em África e há muita coisa boa, há muita inovação e há muito trabalho positivo que se faz no continente, independentemente de problemas. Talvez algo que se me permite que me lembrei agora e que lhe faço a pergunta. Eu sei, talvez me possa confirmar ou não, que escreveu ou que está a escrever um manual ou um livro que traça um pouco o trajeto do que tem sido das COP, das conferências das partes. Esse livro existe? Esse manual existe? Está disponível? Sim, existe. Isso foi um esforço que eu, pronto, tinha vindo a fazer ao longo dos últimos 12 anos que chefei a delegação técnica da Guiné-Bissau para as Copos. Chegou a uma dada altura, eu disse assim para mim, não vale a pena termos o conhecimento e não pômo-lo no coiso-papel. Não é? Comecei a escrever os principais análises. Pronto, a escrever este livro, é um livro de 37 páginas, não grande, mas muito perceptível numa linguagem soft. O qual quer que seja leigo que queira inteirar deste assunto pode consultar e aprender algo. O livro chama-se a Guiné-Bissau a caminho de Glasgow, já existe, foi lançado no mesmo dia o lançamento oficial da nossa CDN e vai ser usado felizmente quando apresentei o livro já tive propostas do PNUD que quer usar aquele livro, aquele manual para a formação que estão a pensar fazer na Guiné no início do próximo ano. O Ministro da Educação também já na Guiné-Bissau já pediu a utilização para ser usado nas universidades para que as pessoas começam a entender. Isto também é a forma de motivar as pessoas para entrarem nesta luta porque esta luta não é fácil. Há países que vêm com 500 e tal, 600 e tal jogados para a Copa. A Guiné-Bissau vem com 4 ou 5 porque há pessoas poucas interessadas nesta matéria. e eu achei por bem eu tive que deixar um legado para a geração por bem porque nós quando começamos essas andanças nós éramos leigos aprendemos com os nossos próprios esforços mas a malta jovem já vai ter a base para se correr entrar de uma forma mais sófida de uma forma mais suave neste processo. Mas o livro é muito interessante porque espelha os principais resultados do processo negocial como ele correu durante várias contas. Olha, qualquer das formas embora seja o foco seja a Guiné-Bissau é evidente mas provavelmente poderá também ser interessante para outros países que utilizem o português como língua de trabalho portanto se achar que pode ser divulgado através de mercados africanos nós estamos disponíveis. Pode ir eu vou mandar o livro eu vou mandar o livro pode ser divulgado nos nossos países porque grande parte da informação que tem não é só da Guiné-Bissau é mais só da conferência das partes a última parte é que falámos em simples acho que uma página uma página e meia qual é a posição da Guiné-Bissau tendo em conta aos grupos negociais que fazemos parte mas grande parte grande parte do conteúdo do livro fala essencialmente das diferentes corpos com certeza a partir do conhecimento isso foi mesmo foi mesmo o título é logo no início do livro há uma frase há uma frase que eu que eu pus vou ver se encontra a frase que a partida do conhecimento deixa eu ver não sei se tem aqui ok a partida do conhecimento é a forma mais nobre de alicerçar os princípios do desenvolvimento sustentável por isso temos que partilhar o conhecimento espanto não deixo então temos que transmitir a geração de inora ótimo foi um prazer esta conversa e boa continuação na coppia esperemos que não só a Guiné-Bissau mas a África na sua globalidade consiga atingir o que não se tem conseguido atingir nas coppias precedentes muito obrigado e boa continuação obrigado a ver a ver a ver o que não se tem a ver